Hoje, vamos falar sobre a Monomorium, a formiga-flor. Essa espécie se destaca por ter várias rainhas em uma colônia, o que permite uma reprodução rápida. Ao invés de voar para se dispersar, elas se dividem em um processo chamado fissão, formando novas colônias. Vamos descobrir mais sobre essas formigas incríveis. A Monomorium é conhecida por formar colônias poligínicas, o que significa que várias rainhas podem viver na mesma colônia. Isso permite uma produção mais rápida de operárias e favorece a expansão da colônia. Em vez de realizarem o tradicional voo nupcial, essas formigas se dispersam por meio de um processo chamado infissão. Quando a colônia se divide, um grupo, incluindo algumas rainhas e operárias, se desloca para fundar uma nova colônia nas proximidades. Também possuem uma característica fascinante. Muitas delas são ápteras, ou seja, não têm asas. Isso é especialmente comum nas rainhas, que geralmente perdem suas asas rapidamente após o acasalamento ou nunca as desenvolvem. O acasalamento acontece localmente, com rainhas se unindo a indivíduos da própria colônia. Essa estratégia elimina a necessidade de voos e facilita a rápida expansão da espécie. Como verdadeiras oportunistas, essas formigas são onívoras, alimentando-se de uma ampla variedade de fontes, desde substâncias açucaradas até pequenos insetos. Essa dieta diversificada é um dos segredos de sua sobrevivência. Essas pequenas operárias medem entre 1,5 e 2 milímetros de comprimento e apresentam um corpo que varia de amarelo claro a marrom. Essas formigas preferem construir seus ninhos em locais protegidos e úmidos, como no solo, sob pedras e em rachaduras de construções, troncos e caules. Elas sempre buscam áreas próximas a fontes de alimento e umidade. Uma formiga fascinante, cuja adaptabilidade, comportamento poligínico e capacidade de dispersão rápida a tornam uma verdadeira mestra da colonização. Como espécie invasora, ela pode competir com espécies nativas, prejudicando o equilíbrio ecológico local. Embora cause transtornos em áreas urbanas, seu impacto econômico e ambiental é geralmente bem menor em comparação com outras formigas invasoras mais agressivas.